O Batuque venceu o Castilho por 2 a 0 e aproximou-se da liderança da tabela classificativa. O Castilho não tem tido boa entrada nesta edição do São Centro Superliga. A equipa, treinada pelo português Filipe Coelho, ainda não pontuou nesta edição dois jogos e duas derrotas. E contra o Batuque, adivinhava-se que a equipa não ia facilitar. O jogo começou intenso e logo aos seis minutos, após um cruzamento de Alex, Jelani saiu da posição regular e fez esta maldade ao guarda-redes do Castilho para 1 a 0. Grande gol do avançado do Batuque a inaugurar o placar. Dois minutos depois, novo lance de perigo, cruzamento de Elton a morrer nas mãos de Tatu. O Batuque ia aos poucos criando situações de perigo, Cleidir tomou iniciativa nesta jogada e outra vez intervenção do guarda-redes do Castilho. Na recarga, Gastão a resolver. A entrada para o último quarto de hora da primeira parte, Castilho teve duas oportunidades. Aqui, Tiga a evitar que a bola chegasse ao adversário e, de seguida, Dudu dispôs da melhor oportunidade a atirar para cima. Melhor oportunidade dos castilianos em empatar a partida. Do outro lado, antes do intervalo, surge o segundo golo do Batuque aos 40 minutos por intermédio de Cleidir. O Batuque foi para o descanso em vantagem, 2 a 0 no placar. No reatamento da segunda parte, o Batuque entrou disposto a aumentar a vantagem e esteve muito perto de marcar. Djelani saiu do que parece ser fora de jogo e atira para a defesa de Tatu. Aos 81 minutos, agora com muito mais perigo, Dic a falhar na cara do golo. Na resposta, logo em seguida, o Castilho, com o novo fôlego, Sabre surpreendeu Djink com este chapéu, mas Tiga estava atento e impediu o golo do avançado. Foi mesmo ao último jogado do desafio, o Batuque soma 3 pontos, com Dic a ser escolhido como MVP da partida.